Fala filha arada linda, sejam bem-vindos a mais um vídeo deste canal. Bom, que Super Mario já deu as caras em Fortnite Funkin' isso a gente já viu até algumas vezes por aqui no canal. Mas meus amigos, o que a gente vai jogar hoje é simplesmente incrível. Fizeram um mod de terror do Super Mario dentro do Fortnite Funkin' com algumas creepypasses e algumas surpresas muito legais. Vem com a gente que você vai curtir pra caramba. Aliás, falando em curtir, vamos fazer aquele acordo. Se curte o conteúdo, deixa o like logo no começo e se inscreva neste canal, é muito importante ter a sua inscrição. E a badalada do sino das notificações também. São dois vídeos diários, muito conteúdo legal que você vai perder se não se inscrever, hein. Lembrando também que eu estou vivo todos os dias na buia, fazendo live junto com você e jogando de tudo, sério. Vou ficar muito feliz em ter a sua presença por lá. E ó, se assistir as lives lá de graça, você pode resgatar prêmios na loja do canal, é sério. Então é isso, vem com nós, faz o noção reforçado. E ó, cuidado, hein, que o Mario Coisa Rui tá à solta e a gente vai enfrentar ele agora. Vamos nessa parte! É, meus amigos, sejam bem-vindos a Friday Night Funkin' vs Mario.exe. Sonic.exe, com certeza baseado na nova versão ali do Sonic.exe, né, que a gente enfrenta. E a gente tem aí logo uma tela de introdução. Ah, na verdade a tela de introdução é a mesma, eu vou pular isso aqui então. Bom, agora sim estamos no modo de seleção aqui, ó. Tá, já temos o barulhinho da bolinha do Mario e isso é um bom sinal, né, de que mudaram bastante coisa aqui. De qualquer forma, vamos lá, Story Mode, vamos ver a história principal aqui do rolê, né. A gente tem um namorado com a tela estática aqui, vamos colocar no hard, que a gente só joga no hard. E olha, eles trocaram o personagem também. Eita! Cara, assim, deu pra perceber que fizeram com certeza em cima da cutscene do Sonic.exe. Mas, por entretanto, todavia, eu acho que fizeram um trabalho legal até. Vamos ver a música. Seria legal se a música mudasse pelo menos os vocais, né. A gente tem ali o Luigi com a cabeça cortada e o braço do Aluid ali jogado no chão. O cenário é o do Mario também, eu achei isso deveras interessante. Vamos ver agora a música, né. Se bem que se for a mesma música é muito boa também, de qualquer jeito. Só essas mudanças já deram um ar novo pro mod e eu gostei. Eu achei legal. O zóio do Mario sangrando, o Mario sendo um médico, velho. Tá, os assets não estão lá, aquela coisa perfeita, mas tem o seu pequeno charme, vai. Nossa vez agora, hein. Tá, uma piscada ali, velho. Eu, hein. Ó, já começou a aparecer as notas que não podem ser apertadas ali do lado do Mario, hein. Fica esperto. Ah não, eu tenho que apertar. Ah não, eu tenho que apertar. Caramba, mano. O cutscene não, o jumpscare absurdo da cara do Mario ali, velho. Ai, caramba. A seta já tá ficando bêbada. A seta já tá ficando bêbada. Caramba, no Mario ali. Acabar logo, velho. Nossa, na bacia das almas. Meu amigo Charlie Brunson. Quase que a gente não sobrevive. O cara do Mario, é, ó. A cara poligonal do Mario 64. Hum, acertaram ele ali, ó. Quem é? Sou eu, bola de fogo. E o calor está de matar. Vai ser usando esses códigos que as próximas músicas eu vou jogar. Vamos lá. Sound test. Meus amigos, vamos começar então o nosso sound test com 12,25. O primeiro número que tava no topo ali da parada ali, né. Vamos lá, vamos ver. O que que a gente tem aqui? Endless 64. Caramba, sensacional. Muito menor que a primeira música. Por que que vocês... O que vocês não fizeram o jogo inteiro assim? O mod inteiro assim, tá lindo. Vamos lá. O que vocês fizeram o jogo inteiro assim? E aisi E o E aisi E aí Oxi mudou a setinha virou 10 10 o volúcio agora A CIDADE NO BRASIL A CIDADE NO BRASIL A CIDADE NO BRASIL A CIDADE NO BRASIL Mano, na moral, eu tô sonhando, velho Eu tô enfrentando o Luigi todo degenerado O grande vilão, vocês tão ligados, né? Vou deixar o card pra vocês aí na tela Uma das creepypastas mais loucas de todos os tempos, mano Nossa! Cabeça do Luigi ali, mano, completamente insano, derretido das ideias A CIDADE NO BRASIL Ah, já acabou, Jéssica? Não é possível, não, tem mais um pouquinho Cara, ele não tem um braço, né? Vocês perceberam isso, né? Agora acabou O engraçado é que o cenário é tudo pixelado Meio cagado, borrado, mano Mas o personagem tá muito bem feito Olha, dos modos que colocam o Mario dentro do jogo Eu acho que esse aqui é o meu favorito já Sério, de verdade E por fim, mas não menos importante Eu resetei o jogo Nós vamos fazer aquele core e o maroto pra entrar na fase secreta Será que tem? É, cima, baixo, esquerda, direita, enter Fez o barulhinho da moeda Será que entrou? Ou entrou no menu? Diversão com Mahério Que isso, mano? O que é esse bicho? Ok, é a mesma música, mas muito bom Nossa! Eu não me liguei que eu tinha começado a minha parte E aí 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 Mano, muito bonitinho, velho Sério, muito bem feitinho o mod Óbvio que a estrutura toda do mod já tava feita, né Já tava pronto O que foi adaptado ali são os personagens Mas ó, assim, meus top músicas favoritas Em terceiro lugar é a música padrão Tá, do mod lá Ou essa aqui no caso, tô empatado em terceiro Aí em segundo nós temos a música do Luigi lá Do I Hate U E em primeiro a música do Madden Sonic, mano Que é toda personalizada, velho Com o sonzinho do Mario 64, que é até incrível O triste também é que as notas são as mesmas, né E aí E aí Música O lugar do cereal do Sonic, o que eles colocaram ali, hein? O mar apontando uma arma no final Que barulho é esse, meu irmão? Entendi, foi nada Eu, hein? Meus amigos, que surpresa agradável esse mod O que vocês acharam? Comenta aqui embaixo que eu tô sempre muito curioso, mas olha, eu curti pra caramba Aliás, aproveita aí pra comentar também outras sugestões de semanas e mods Coisas incríveis dentro do Ferdinand Funkin' Modos curiosos, engraçados, criativos, difíceis Que eu vou tentar jogar o máximo possível deles aqui com vocês Mais uma vez, enquanto a tela está borrada, eu vou deixar, como sempre Dois videozinhos legais aqui, ó, pra vocês continuarem lendo aqui no canal Playlist completa aqui, pode deixar rolando Não precisa nem passar de vídeo pro outro E aqui em cima, no botão do vacilão, clica se inscreve Vamos ser felizes comigo! Tamo junto, bora arrumar 2 milhões Se cuidem bem, bastante água Nos vemos no próximo vídeo Tchau lá, baias e tchau!